Pessoal, bom dia! Estamos aqui no CNA São Roque, aqui no Largo dos Mendes. Por quê? Porque o CNA, que já está há vários anos aqui na nossa São Roque, agora está sob nova direção. Está agora aqui com o comando da Rosângela Rios. E a gente vai conhecer um pouco desse trabalho que é realizado aqui. E pra saber o que a gente tem de novidade, a Rosângela já está aqui pra nos recepcionar. Oi, Rosângela. Primeiro, parabéns por essa iniciativa. Mais um projeto, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como é que surgiu essa ideia de você agora estar participando aqui do CNA Inglês Definitivo? Aliás, não é só inglês, tem espanhol também? Espanhol também. Bom, na verdade, eu já conhecia a antiga dona, éramos amigas, eu já tinha uma convivência aqui na escola, a minha filha está aqui já há cinco anos. E quando ela decidiu vender a escola, ela veio me procurar, né? Achei a ideia interessante e resolvi assumir esse compromisso. E o CNA, o inglês definitivo, também o espanhol, já há muitos anos no mercado dessa franquia? Mais de 45 anos. Mais de 45 anos, isso. É uma marca nacionalmente conhecida. E hoje, com a globalização, a necessidade de conhecimento de um outro idioma, isso é muito importante. E aqui, a partir de qual idade? A gente sabe que a criançada hoje já está ligada, né? A partir de cinco anos. A partir de cinco anos. Isso. E aí a gente fala assim, ah, mas a criançada a partir de cinco. E o adulto pode vir com qualquer idade? Qualquer idade, sem dúvida. Temos aí planos para os cursos sêniors também, né? Para o próximo ano. E como é que está funcionando, né? Felizmente a gente está saindo dessa pandemia, vacinação. As aulas já são presenciais, como é que funciona? Sim. Alguns ainda estão no remoto, tá? Mas devagarzinho todos já, todos estão voltando. E qual é o horário de funcionamento? As aulas são durante a semana, fim de semana? Sim, de segunda a sábado. A sábado também? A sábado também, no período da manhã. E a gente ficou, olha, já tem alguns anos aqui o CNA e a instalação aqui é bem ampla, né? Eu não conhecia, são várias salas. Sim, as pessoas não têm ideia do espaço. Sim. Então as pessoas estão convidadas, né? Para que venham conhecer. E como é que faz? Tem até um telefone aqui que eu vou passar. É o 996268075. 996268075. Podem entrar em contato pelo WhatsApp. Exatamente. Agora, quem quiser conhecer, vem aqui. É interessante vir até aqui, com certeza. O CNA oferece vários programas, tá? Para se encaixar em qualquer perfil. Então, se puder fazer uma visita, com certeza, um atendimento personalizado será melhor. Legal, vem aqui, conversa com a Rosângela, com toda a equipe. É isso aí, a equipe está toda aqui. Toda aqui. Legal, sucesso nessa atividade. A gente já sabe do seu trabalho, que a gente conhece, lá no RAS Reverie, de outras iniciativas. E é mais um desafio, hein? Parabéns. É mais um desafio. Isso. Eu fico assim, surpreso, como é que vocês encontram tanto tempo para fazer as coisas. Mas está sempre ali, né? Está dando certo. Legal, sucesso, Rosângela. Obrigada. Legal, sucesso para o CNA, inglês definitivo, aqui no Largo dos Mendes, número 24. Olha, aqui é a parte de baixo, aqui apenas, né? Mas temos aqui a parte de cima, que a gente estava lá visitando, conhecendo. Muito legal. Ricardo, está por aí? Cadê o Ricardo? Pegar uma palavrinha do Ricardo também. Enquanto eu mostro aqui, nessa região que a gente está aqui no Largo dos Mendes. Olha, é muito fácil. Aqui na região central da cidade. Ali o Largo dos Mendes, tal. E você vem aqui, no número 24, o CNA. O inglês definitivo, onde você também tem espanhol. Isso é muito legal. E a gente aproveita aqui. Cadê o Ricardo? Está aí? Está descendo? Deixa eu aproveitar aqui e pegar a palavrinha do Ricardo Rios, que está sempre envolvido. Está aí, Ricardo? Você estava lá? Ricardo, tudo bem, Ricardo? Bom dia. Tudo bem, você? Como é que está, Vander? Tudo bem. Parabéns por mais essa iniciativa. A família sempre nativa. E a partir de agora também, a Rosângela à frente do CNA aqui em São Roque. Isso aí, Vander. Mais um empreendimento aí, que aqui, no caso, a Rosângela vai tocar. Mas há mais uma oferta aí para São Roque e região, uma escola de idiomas, inglês e espanhol. Hoje, a gente sabe que o mercado de trabalho está exigindo já, em empresas de importe maior, antes, desejável inglês, agora, condição, inglês fluente e desejável ainda o espanhol. Então, o inglês e o espanhol são idiomas aí que são necessidade para você estar bem posicionado no mercado de trabalho. Inclusive, tem pesquisas demonstrando até que os profissionais que têm inglês têm uma remuneração maior. Pode chegar de 3 a 5 mil reais a mais de salário por mês, pelo fato de você ter idiomas aí nas empresas de grande porte. Então, além de abrir para o mundo, hoje, com a internet, está tudo muito fácil, mas você precisa se comunicar, saber se comunicar. E o CNA é uma marca nacional, uma marca conhecida, que tem uma qualidade incrível, um material didático muito bom, metodologia dos professores também inovadora. É uma franquia, uma rede nacional de sucesso. E nisso que nós nos apoiamos aí para oferecer, né, para São Roque e região, uma escola de qualidade. Então, estamos aí de portas abertas, esperando a todos. Legal, sucesso. E a gente está com o distanciamento aqui do Ricardo Rios, por isso que ele ficou ali nesse momento sem a máscara. Graças a Deus, a gente já está superando todo esse momento, mas a gente está aguardando aqui essa distância. E, felizmente, a gente está superando esse momento, né, Ricardo? Exatamente. Ainda bem, né, esperamos que a gente passe por esse momento que foi tão difícil aí para o mundo todo, né? E estamos chegando aí ao fim, os casos, a campanha de vacinação foi muito efetiva, né? E isso ajudou a resolver. Então, tomara que logo, logo estejamos livres aí, né? Legal, obrigado. Sucesso, Ricardo. Sucesso, Rosângela. A equipe vem aqui no CNA, no Largo dos Mendes, aqui na nossa São Roque. CNA. Deixa eu fechar aqui num cartaz aqui, ó. Vem aprender inglês e espanhol com excelência aqui no CNA. Agora, subi nova direção, aqui no Largo dos Mendes, número 24. Valeu, pessoal. Um grande abraço.